Ah Ai meu deus do ceu Lá Agora tem que voltar para a base, a Anabel está fudida também O que vocês estão precisando assim? Ele quer produzir uma bomba, né? Vou trocar para o maluquinho ali O que está faltando é um posto de gasolina Vou voltar para a base Vou trocar para a faião Eu quero um posto de gasolina Dois de comida, material e dois de combustível O combustível Estão levando combustível Estão levando um combustível Combustível Ficou Provavelmente Casual internet Ficou Tchau, tchau. Caminhão, caminhão. Conserta. Homem, sweet whatever. Bom, consegui uns recursos que eu estava trazendo. O remédio está de boa, João. Ah, eu equiparei o remédio, né? Comida agora que falta. Cara, quase... Custo zero de manutenção. Está bem baixo o custo. Comida. Não combina. O maior problema é a comida. O remédio está uma porrada. O remédio está uma porrada. Que pariu, né? Tem que trocar para o Rafael. O que ele quer fazer, gente? Eu não sei. Eu não sei se vale a pena eu gastar isso aqui. Estou indo para ver o médico. A única coisa que está gastando mais é o combustível, tem que pegar um combustível e comida, é o que eu vou precisar, comida e combustível. O que ele quer fazer aqui? O maluco quer fazer uma bomba? O que ele quer fazer? Produz um explosivo ou uma modificação de arma no arsenal. Minas barulhentas. Os terrestres. Sim, temos um Screamer aqui. Boa trabalho, pessoal. Caramba, sim. E aí, vamos lá. Remove. I spotted a Bloater. Ready to burst. Tá. Tá. Tá, 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 tá. Não tô entendendo o que ele quer que eu faça, gente. Comunidade. Ah, já foi, já. A opção dele já foi. Eu preciso de combustível. Um lugar que tenha combustível agora. Tá, tá. Não tem tempo para eu continuar. Se você tiver alguma coisa que está indo em Trumbull, sinta-se de entrar por aqui. Tá. Temos os núcleos pestilentos. Se nós tivermos mais Zed que vai entrar por aqui, nós vamos querer sair. Vamos lá. Aqui é tudo muito longe. Caralho, está cercado ali. Caralho, cercadão.com.br. E aqui não tem muita coisa. Vamos nos acertar. Nós somos uma força de água. E nós somos uma força de água. E nós somos uma força de água. A força de água e a média. Não sei. Porque eu tenho toque. Mas eu tenho uma força de água? Será que eu tenho mais de água? Ou é que eu tenho que ficar seguro? Não tem nada também, é só um bagulho no meio do arco. Mas a cidade é muito longe, as coisas uma da outra, não tem quase nada também. Também cidade do interior mesmo. É, a cidade não tem quase nada, ó. Eu acho que eu meti bomba naquele núcleo já. Tem que ter bomba naquele núcleo já ali, que pertinho, que eu já vou detonar ele já. Eu tenho que assistir o som. Eu vou meter, mandar pra vala mais um núcleo. A cidade vai ser, nossa, os danos não tem nada, gente. Muito afastado, os danos não tem nada. Mas não dá pra valer esse núcleo pertinho de mim aqui já. Pine Bluff! Eu melhor não se torne aqui, se eu quero evitar a morte. Eu melhor não se torne aqui. Eu trabalhei em lugares mais buracos. Definitivamente hurt. O C4 foi... Detonation, gente. Caralho, o C4 humilhou, gente. Ah, ok. Não tem jeito que eles perderam isso. Nossa, um fedorento, eu não tinha visto. Caralho. Pum. 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 Tá bom. Não mais de tudo. Caralho, 2 C4 acabou comigo. Eu estou indo para ver o medico. Vamos lá. Vamos lá. Mais um nu que foi pro saco. O núcleo foi. O núcleo foi. Tá limpei o núcleo. Chegou mais novo cara. O comerciante ali. Aqui tem um posto que tem que limpar esse núcleo também. Chegou lá em cima. Os comerciantes chegaram tudo ali em cima. Dois núcleos já estão limpos. Um do lado do outro. Tomado ali. Aqui tem três. Um do lado do outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Isso é muito para levar ao redor Vou levar o furgão Eu tinha o meu furgãozinho de sei lá o que aconteceu com ele Onde eu vou colocar isso? Eu estou indo baixo na verdade Eu estou indo baixo na verdade Beleza, vou de furgão Se vir a surgir uma chance eu volto e pego ali É, o que tá me faltando, falta mesmo é... Comida não tá tão assim Comida tá dando o que? 3 por dia? Não consigo fazer mais aqui, que é o máximo que posso Ah, dá pra produzir o que? 2? 3? Vai produzir 6 então... Entendeu? Tá bom? Ainda tava com essa porra aqui gente, que porra é essa? Tô com água, tô com tudo Eu não posso fazer isso Tchau 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 Oof! Caralho! Ficou! 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 uma balinha não dá diferença significa bastante coisa mas não Tchau, tchau. Não há espaço para isso. Vamos fazer aquele kit melhor de carro? A base está sempre no cerco. Ok, pessoal, hora de lutar. Oh, meu Deus, isso são muitos zumbis. Vamos! 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 Vamos, galera, proteja a galerinha. Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Eles ainda estão vindo! Keep it up! Let's win this one! That's how it's done. You match with the best. You die like the rest. Bom, fiz o explosivo. Não achei comida dessa vez, mas acabei com o núcleo. Consegui acabar com o núcleo, gente. Foi bom, foi bom. Maravilhoso, mas foi bom. Vou ter que tirar essa bunda da idora, senão eu não consigo... Apertando contra, eu não consigo clicar no bagulho, ó. Apertando contra, eu não consigo clicar no bagulho. Ah...